Qual foi a sua primeira banda? A primeira banda foi uma experiência que durou semanas. Eu comecei a fumar um cigarrinho de artista. Sim, sim. Em 1980. Parou? Parei. E daí, assim, foi uma paixão, assim, né? E daí com quem eu comecei a fumar, também queria fazer uma banda. A gente montou uma banda, chamava Cannabis Sativa. Ela durou até a hora que a gente foi preso. E daí, a gente foi preso, mas, tipo assim, levaram a gente pra passear um pouquinho. Falaram, vai pra casa, moleque. E daí a gente foi pra casa. Foram amigáveis ou...? Eles quiseram dar um susto na gente. E eles conseguiram. Foi a rota. Eu não sei se você, com os nossos dez anos de diferença, já tem urgências fisiológicas do tipo precisar urinar de repente. Sabe que o lato de urinar é um prazer que o ser humano precisa aprender a curtir, né? Porque é uma coisa que dá prazer. Aquela câmera é sua. Aquela também pra você debater sobre o que você quiser. Eu vou contar uma história. Enquanto o Rafael vai ali, porque ele tem um problema de incontinência urinária, e isso é normal com pessoas com mais de 70 anos, eu vou contar uma história pra vocês. Eu montei essa banda lá em 1980, ela durou pouquíssimo tempo, mas eu gostava muito de música, sempre com o violão na mão, sempre querendo fazer música, participei de festival na faculdade. Eu sempre adorei a música. E nos meados dos anos 80, pintou um lance muito louco assim, porque meus amigos começaram a montar bandas. E o rock nacional ganhou uma grande força nos anos 80. E a vontade de montar uma banda era enorme. Eu tinha meu consultório dentário e falava, poxa, dentista. Começou a pintar um conflito. Até que em 1985, eu montei a minha banda de rock, o Aerosol. Eu, o Dani Rotten e o Marcos Veia. Era uma banda de cycle beat, a gente era muito mal equipado. Eu usava um baixo emprestado, um baixo felpa, que não dava pra usar a corda mí, porque ela pulava do braço. Era horrível. Ela tinha um arco-íris. Era um baixo horrível. O Dani era o cara mais bem equipado. E melhor músico também. Ele era um grande guitarrista. E grande pensador do rock. E o Marcos Veia era um péssimo baterista. Usava um repique como caixa e um chimbal. E ele não tinha nem apoio pra caixa. Ele apoiava numa caixa de cerveja. Essa banda durou alguns meses. Foi a primeira experiência com banda legal que eu tive. Mas ela acabou porque o Aerosol acaba. O Aerosol acaba. Daí eu formei uma outra banda, os Neocínicos. Daí já tinha uma sofisticação musical. Eu musicava uns poemas do Paulo Leminski. Uma coisa meio cabeça, assim. Até que eu fui resgatado por George Johnson. George Germano, que na época tinha uns cães vadios. Eu falei, porra, volta a Anderra. Volta pro rock'n'roll. Volta uma outra banda. Daí eu fui pro Baldom Bar em São Caetano. E veio a ideia de montar os devotos de Nossa Senhora Aparecida. Isso foi no começo de 86. Nós estreamos na Sexta-feira Santa de 1986. Num lugar chamado Ácido Plástico, lá em São Paulo. A gente tinha tocado uma semana antes no Madame Satã. Mas não conta essa. A estreia mesmo foi no Ácido Plástico. Porque era uma igreja. Era uma igreja. Não existe mais. Ali bem ao lado do Canandiru. Foi muito interessante essa história toda. Montar uma banda é uma experiência maravilhosa. Eu recomendo a todos. Montem uma banda. Não que seja pra você descobrir que não é a sua. Mas experimentem o lance de ter uma banda. Eu montaria uma banda de rock. Porque eu gosto do rock. Você que está assistindo a gente. Se você gosta do rock. Experimente essa sensação. É uma coisa muito legal. E de repente você pode descobrir que você tem um enorme talento. Pode curtir muito isso. E de repente você pode virar um cara que vai ser um bandleader. Ou mesmo tocar baixo ali pra uma banda e se apaixonar por isso. E fazer isso ser um mote de vida. Eu preciso fazer música. Pra sair da cama todos os dias. Eu preciso ter música ao meu redor. Então é isso que me mantém ativo. E assim... Lavou as mãos, Rafael? Oi? Lavou as mãos? Lavei as mãos. Ah, isso sim. Tá vendo? Inclusive aqui a gente... Quando usa o banheiro aqui... Você dá descarga? Dou. Não, eu sou daquele que dá descarga, lava a mão. Ah, que bom. Você sabe que às vezes... No barzinho, no boteco... Sei. Você entra pra mijar... É. E a privada tá suja em volta. É. E o chão também. Você acredita que às vezes eu limpo? É mesmo? É. Eu entendi. Eu limpo. Eu falo, quer saber... Você é um cara legal, velho. Vou ajudar o mundo. É. Eu passo um papel ali e falo... É, e chafurdar na urina, no chão. O próximo vai ficar feliz. O próximo vai ficar feliz. Claro. Não fui eu que sujei, mas... Por que não? É, eu preferiria ter chegado com isso aqui limpo. É, mas já que não tá... Então tá. Então vai. A gente faz uma nova coisa. Às vezes eu fico debatendo comigo mesmo. Por isso que até falei aquela coisa... Às vezes a pessoa é tão boa que podem abusar dela. Sei. A gente tava até... Mas sabe o que é? Você sai desse banheiro, tipo assim, eu fiz a minha parte. É, mas eu saio... Ali dentro. Só que assim, eu não sei se é porque eu sou de Libra. Ah, você é de Libra? Sou de Libra. Isso explica muita coisa. É mesmo? Tipo o quê? Claro. Esse lance do... Será que... Será que sim, será que não, né? É, não. De falar assim, pô, deixa eu fazer a coisa certa. O Libra é muito equilibrado, né? Sim. Tá tudo sujo. Eu não, eu já sou tipo o Seu Soares. Ah. Um acidente leão. Quer dizer, é, fogo, fogo, fogo. É uma coisa louca. Eu tenho que me controlar muito. É? É. Mas você é um cara assim, tudo bem. Espontâneo, tem isso. Mas é tranquilão, né? Não, né? Lógico que não. Aí dentro é um... O ariano já foi mais forte. Pra mim parece, essa é a teoria, de que depois, no meio da vida, você vira mais o seu ascendente do que o seu seguidor. Então, hoje em dia, eu sou mais leão. Então, eu sento aqui e falo... Tá tudo bem, rapaz. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Entendeu? Acho que ser de ser banda de líder e tal, isso ajuda muito, assim. Sim. Quando eu comecei no rock mesmo, eu era o cara que falava assim... Tá, você não pode fazer. Eu faço. Pum, faço. Boa. De tomar atitude, assim, de fazer a coisa acontecer. Então, eu queria fazer as flipetas dos shows, eu queria agendar os shows, eu queria produzir, eu queria, sabe, ter esse ímpeto. Hoje em dia, eu prefiro falar... Então, você faz a sua parte, você faz a sua, e a gente chega lá. Boa. Eu tava contando de quando eu montei a primeira banda, que era o Aerosol, em 1985. Ah, depois da Cannabis ativa, claro. A Cannabis não durou a hora. Essa, na verdade, você não conta com a primeira. É só uma história legal. Foi só uma empresa. Nem chegaram a tocar. Não, foi só ensaio, foi um desastre, assim, imagina, era terrível. O Aerosol, eu já considero uma banda, assim, porque a gente montou, era um trio, sai com o Billy, em 1985. Durou um curto espaço, a Aerosol acaba, né? Chega uma hora que você... Não tem mais, né? E foi assim com a Aerosol. É a sina do nome, hein? É. Às vezes os nomes, eles têm uma... São determinantes. Carregam uma... Um karma, não é mesmo? É, uma história, né? É isso. Bom, o Aerosol tive uma experiência boa, porque eu tocava com o Danny Rotten, que era um grande guitarrista da ABC, que depois formou comigo os devotos de Nossa Senhora Aparecida. Depois eu montei os Neocínicos, que já era uma banda mais cabeça, tinha uma instrumentação, eu usava de poesias, musicavam os poemas do Deminsky, era uma coisa meio cabeça, até que George... Porque o punk começou a virar um movimento bastante intelectual. É, tinha mais intelectuais do punk. O Gang of War, por exemplo, é uma banda que tem letras muito contundentes, né? Você mencionou o Biafra, o... O Diano Biafra também era um intelectual, né? Sim. Foi um mentor intelectual. É, é, exatamente. Quando eu tava muito nessa, o George, que era dos Cães Vadiros na época, ele falou assim, pô, tá andando, falta pro rock, meu, tá muito chato isso aí. Ele me chamou pra ir no Baldão Bar, um bar lá de São Caetano, onde todas as bandas se reuniam. Ao chegar lá, eu conheci o Roberto Dias e o Danny Rotten. Ele falou assim, vamos montar uma banda de rock and roll de verdade, você não pode entrar nessa aí de ficar assim, nhen, nhen, nhen. Daí montamos Os Devotos de Nossa Senhora Aparecida, uma banda entre o rockabilly e o pós-punk. Aí o resto é história, já são 38 anos de banda, é muito feliz com isso. A gente vai relançar o primeiro disco.